Salve, 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 galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês, como é que vocês são rapaziada? Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos falar aqui do RoboFymate. Essa semana tivemos grandes oportunidades em USD de TAPI, com o Chao USD, né? Fizemos grandes operações lá na mentoria, a mesma proprietária da Hantec. A mentoria que eu ofertei lá pra galera, né, que se inscreveu até terça-feira passada, participou de uma mentoria comigo, começou domingo passado, a gente já tá chegando na fase final da mentoria. Grandes feitos históricos lá dentro, pô, ontem a gente bateu uma operação de 200 mil reais lá com a galera e acertamos tudo essa semana, né? E eu vou mostrar que mesmo pra você que não tem conhecimento, essa semana você poderia ter tido uma semana boa e operando, pô, talvez até melhor do que eu, porque essa semana o robô operou melhor do que eu manual. Pronto, foi interessante. Pegando grandes oportunidades que talvez você não pegaria, né, se você tivesse operando manual por falta de conhecimento. Então vamos olhar aqui primeiro uma situação. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês aqui, que é o seguinte, essa operação aqui, ó, ó o take matematicamente calculado, pai, 33 mil dólares aqui, só essa aqui, isso aqui foi ontem. Olha o take, ó, olha se eu não tivesse colocado meu take ali, ó, 33 mil dólares, V5 de amor, 175 mil reais, 175 mil reais. Essa operação foi ontem. Se eu não tivesse colocado o take aqui, ó, ele voltou tudo, entendeu? O bom do robô é que ele pega isso aí no automático, né, ele já calcula o matematicamente calculado pra você no automático, né, meu irmão? Senão você tá fudido, meu irmão, você ia ficar chorando, chupando o dedo, aí o psicológico vai aonde? Vai lá pra casa do caralho, fi. Ó, olha o movimento da semana. Eu já fiz um vídeo falando sobre o dólar e ano aqui no meu canal. Vamos só resumir aqui, o mercado chegando em 152, cara, 152. É muito difícil ele passar essa região de 152. A gente tá falando de uma região que, porra, quase 40 anos não ultrapassa. A última vez que ele rompeu essa região foi em 1987, né? Assiste o meu vídeo aqui no canal que tá bem bacana eu falando de dólar e ano. Não vou perder tempo falando disso hoje. Mas olha o movimento da semana. O que você tem que entender é o seguinte. Apesar do dólar e ano ser favorável à queda daqui uns meses, eu tô falando de médio e longo, né? O mercado não vai cair em linha reta. Existem as suas correções, as suas retrações. E nas últimas duas semanas a gente passou por uma dessas. Essas correções são oportunidades, gente. Porque comprar aqui é sempre muito perigoso. Ele tava mirando lá os 152, beleza. Comprar aqui é sempre muito perigoso. Bumbum na parede mesmo. Perigoso. Mas eu vendi aqui ontem, ó. Na hora que eu perdi o fundo eu soltei a venda, meu irmão. Então, se romper 152, 40 anos pra cima, aí eu quero tomar esse stop. Que se foda, deixa eu pegar o stop. É 40 anos que não rompe, se rompe agora merece. Mereceu. Entendeu? Que é uma operação mais certeira possível. Ali é uma região de ouro. Como eu falei já em outros vídeos. Assiste o meu vídeo aqui que eu falei do dólar e ano, hein? Ah, então aqui ele pegou uma venda. Mas antes dessa venda, olha como o mercado te deu a oportunidade de compra. E você ali, né, com psicológico abalado. Você poderia ficar com medo de comprar. Pô, o Marcelão falou que é venda, tá subindo. Bom, se você não sabe ali, né, entender as retrações e suas possibilidades, realmente você não vai conseguir fazer boas operações. Porque apesar da tendência ser de médio e longo aí na queda, porra, quando tiver uma ou duas semanas de alta na correção de semanal, você não vai aproveitar? Você vai ficar de fora? Ah, entendeu? Não tem porquê. Então desde a sua abertura aqui, ó, o mercado abriu aqui, ó. Ele abriu aqui, ó. Tá vendo? Aqui nós temos o canal de abertura. Então aqui ele abriu, né? O CA, canal de abertura. E aí depois do canal de abertura, canal de referência, zona neutra pra baixo, era uma tendência de alta. O mercado rompe. E aí começa a tendência. Vamos ver como que ele se comportou nessa tendência inteira até o 152. Que é uma região perigosíssima aqui. Principalmente pra colocar o robô. Vamos ver como que ele se comportou aqui numa região de incerteza, né? Onde ele puxou uma tendência lá pra cima. E depois ainda teve uma virada de jogo ali. Possivelmente ele pegou só até aqui no teste. Aqui eu vou fazer um teste, tá? Da abertura ali do dia 18 até hoje, né? Da abertura ali do dia 18 até hoje. Porém ele não vai conseguir pegar tudo. Eu acho que ele vai pegar só até essa virada aqui. Onde saiu no 0x0 aqui. Teve uma aqui que saiu no 0x0. Ele vai pegar só até essa virada aqui do 0x0. Então vamos ver. Ele vai pegar toda essa pernada aqui do início da semana. Hoje é quinta, tá? Ainda não é sexta, né? Então ele vai pegar toda essa pernada aqui até aqui, tá? Até aqui. Vamos ver como que ele se comportou nessa pernada. Não importa pra onde o lado vai. Não importa pra onde vai. Ele vai junto. Ele vai junto. Ele vai ali tentar entrar na onda até pegar o rumo. Fica aqui vendo. Vamos partir pra configuração agora. Então nós temos aqui um canal de referência, tá? Que eu vou jogar aqui. 149, 152. Vou jogar esse canal aqui. E o 148, 914. Esse é o canal de referência. A zona neutra pra baixo. Tá? Vamos ver a configuração aqui agora. Vamos só dar um confirma aqui, né? Tá, tá, tá. 149, 152. 148, 914. Ok. Eu coloquei um kit de bengala aqui de 450 pontinhas. Abriu a operação 50% falsa. Essa é uma das funções que a gente colocou. Aqui é outra função que fez total diferença. Fechamento de vela. TK de dois níveis. Deixar pro santo. Fals true. Zero a zero aqui é o take or stop, tá? Eu deixo true porque eu gosto do take or stop. Eu não fiz a surfada. Eu não gosto de fazer a surfada. Botei tudo 9 aqui. O dedinho pro zero a zero. O dedinho no stop. Essa função aqui, ao decorrer, eu vou explicar ela pra vocês, tá? Subciclo, né? Horário de negociação eu não utilizo. O filtro eu peguei todas. Média móvel. Filtro de média móvel eu também não recomendo usar. Não utilizei. E aqui, se você quiser que ele continua operando, é só deixar zero. Se você quiser bater a operação só que você tá vendo. Ah, eu tô vendo uma ali, não quero ficar na frente da tela. Deixa eu instalar ele aqui. Pega aí. Você coloca um e já era. Mas eu vou falar sobre isso no decorrer das aulas, tá? Hoje a aula é pra mostrar o andamento dele. Na semana aqui, ó. Então, vamos lá. Então, a gente vai pegar aqui do dia 18 até hoje, né? Vamos dar 22 ali. Não vai pegar tudo mesmo. Mas vamos pegar ali. E vamos dar o play aqui. Vamos começar com 100 mil ali, tá? Vamos começar aqui com 100 mil. Uma continha aqui de 100 mil rodando uma semana. Tá vendo aí? 100 mil embaixo. Deixa ali. Vamos começar ali com 100 mil. 100 mil, tá vendo? Vamos deixar ali. Vou botar minha cara aqui que eu sou bonito pra caralho, meu irmão. Eu sou bonito demais. Deixa eu botar minha cara aqui que eu sou um gato. Nossa senhora, que homem bonito. Agora vem aqui, ó. Pá, pá, pá. Vamos colocar o... Vamos limpar o gráfico aqui. Vamos dar uma limpadinha no gráfico. 520. Vamos dar uma limpadinha aqui no gráfico. O gráfico muito poluído é foda. Esquadradinho aqui, não dá. Então, vamos lá. Operação aqui, né? Vamos dar uma adiantada aqui. Vamos ver. Então, aqui o mercado abriu. Ele abriu aquele gapzinho ali, né? Vamos ver como que ele se comportou na tendência, ó. Ele vai seguir a técnica seca aqui, né? Ele, quando tiver a primeira entrada, ele já vai traçar o canal de referência da Aneta, que é no teste, né? Você que traça ele manual, escolhe o canal lá e traça. Do jeito que eu tracei aqui no teste. Percebe que ele já rompeu. Qual que é a dinâmica dele aqui? Isso aqui é absurdo. É legal demais esse robô. Esse robô é legal demais, meu irmão. Você tá doido. Esse robô aqui é foda. É muito legal, meu irmão. Ó, muito bacana ver a minha técnica, que eu criei, né? Tipo, ali é automatizada, né? E ele opera o FireMate secão, tá ligado? Ele opera o seco. Pra quem tem a do se é o ciclo ou o FireMate, ele opera o FireMate seco. A ideia é que ele saia costurando. Máquina de costura, FireMate seco. Ele pega tudo. Canal de referência e zona neutra, tá vendo? O mercado rompeu. Ele considera já o canal de cima, canal de referência, porque pela configuração eu coloquei um fechamento de vela, né? Então automaticamente ele já traça um canal de referência, zona neutra pra baixo. Ele colocou o Stop bem aqui pra baixo. Não tem problema. Eu coloquei o Stopzinho um pouquinho mais longo, né? Então ele coloca o Stop um pouquinho aqui pra baixo. Eu poderia colocar ele mais ajustado aqui, ó. Tá tudo certo, tá bom, gente? Não tem problema nenhum. Mas eu coloquei ele ali, o Stop. Canal de referência, zona neutra. Vou puxar. Vamos dar o Play. Pegou a primeira, o Mercado Perambula ali, ó. Por isso que eu gosto do Stop abaixo da caixinha, né? É um Stop muito legal porque... Cara, é o melhor Stop. É o Stop mais técnico que tem, cara. Já testei tudo que é tipo de Stop e não tem Stop que funciona melhor do que esse. Realmente ele te permite ficar na briga, entendeu? Não zerar de bobeira, ficar na briga. Ele te deixa na briga de forma realmente muito inteligente. O Mercado abre e fica um tempão ali, ó. Imagina se o jogo de impaciência, se ali no meio sofri... Olha lá, já foi. Aí já foi. Travou no 0x0 já. Sem dó nem piedade, ó. Fechou a vela pra cima. Ele já puxou o Stop pro 0x0, ó. Já puxou pra cá o Stop. Já travou no 0x0. Tá vendo, ó? Travou no 0x0. E aí ele vai caminhando pro take, ó. Vamos ver. Coisa linda, pai. Imagina você lá no manual esperando, olhando, tenso. Já tomou 4 litros de café. Entendeu? Fumou uns 35 cigarros já, malboro vermelho, ou 8 vermelho. E aí, ó. Quando eles podem perceber, né? Ele rompe. Travou no 0x0. Ele faz tudo que você faria com estresse. Tudo que você faria com estresse, ele já vai fazer com você. E vai lá pegando já no primeiro take. Ele é cruel. Ele é cruel. E pega o take. Entrou de novo. Pegou o 0x0. Botou no 0x0 ali. Entrou de novo. Ele entrou curtinho. Ele vai tomar uma ali, parece. Vamos ver. Pegou uma ali, curtinho. Ele tinha vendido ali. Tomou, né? E agora ele vai pegar mais uma. Puf, pegou tendência. A semana toda. Aquela tendência todinha já foi, ó. Aquela onda todinha já foi. Travou no 0x0. Perambulou. Ficou. Ou se ali já tinha feito muita cagada, pai. E vai pegar o take, ó. Puf, 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 puf. Pou! Pegou o take. Entrou mais uma ali. Ali eu acho que ele não vai, que tá no 152, né? Ali, ó. Aqui, ó. Por exemplo, ó. É uma operação que ele vai tomar. Por quê? Você poderia ter evitado ela. Aí entra o conhecimento, entendeu? Porque eu falo assim. Pra quê? Pode ser qualquer robô. Não é robô FIMATE, não. Qualquer robô. Eu volto a falar. Desde a primeira versão. Você tem que ter um conhecimento de mercado ali. pra poder utilizar 100% com eficácia, cara. Porque, por exemplo, entrar comprado ali, eu operando manualmente, por que eu falo que ele operou melhor do que eu? Porque eu não teria pego todas essas essa semana. Possivelmente, manualmente, eu teria pego a primeira, mas eu não ia conseguir pegar essa outra sulfadona aqui, ó. Porque eu ia ficar bem cabreiro, porque eu já teria feito a boa aqui embaixo. Eu ia ficar com medo de pegar aqui em cima. Aqui, então, comprar aqui, mas nem pensar. Nem pensar, isso foi falado na mentoria. Como é um robô, ele foi lá e comprou. Olha o take lá no 152. Tem 40 anos que não perde essa linha. Qual que é a chance de ir no take? Então, se eu tô operando manual, se eu tô operando no robô e eu tenho um conhecimento, cara, eu olho pra esse take aqui na semana e falo, já era, aqui lavou a égua, pô. Aqui já lavou a égua. Dois takes aço ali, lavou a égua. Quando tomou stop, stop curtinho. Ele tomou stop de bobeira curtinho. Não dói nada, olha o tamanho do stake, irmão. Entendeu? E aí, aqui no 152, se eu tô operando com o robô, ele tem um certo conhecimento, eu vou lá e apago, eu zero aqui. Eu desligo ele aqui. Desligo. Ou eu venho aqui na programação dele e coloco só venda. Só venda. Ele só ia vender. Ali eu coloco só venda. Ali eu agora só quero que vende. Pô, tá chegando ali de 40 anos, quando tiver o primeiro rompimento ali pra baixo, eu vendo, ajusto o canal de referência, do jeito que eu quero, ajusto. E vendo, por exemplo. Mas eu poderia ter tirado ali. Então, assim, quando você utiliza o conhecimento, né, junto com a ferramenta, aí você tem uma máquina. Você pode maximizar tudo isso. Aí você tem uma máquina, entendeu? Porque, por exemplo, aqui é uma compra que se eu tivesse operando manual, não faria tanto sentido. Né? Mas como ele vai identificar isso aqui? Né? Uma linha que tem 40 anos que ele já é perdida, eu teria que fazer um robô especificamente pro dólar e ano. O que não é o caso. Isso aqui roda tudo, né? Vamos ver. Pá, 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 pá. Vai pegar ali o stop. E aí, né? Ele vai vender. E aí ele poderia ter feito uma grande venda. Ele vendeu ali. Não vendeu por causa da configuração do kid, né? Não vendeu. Pau. E aí pegou ali o 0x0, tá vendo? Não tinha vendido por causa da configuração do kid. E fecha aqui a semana. Aqui, ó. Com 115, ó. 15% de lucro. Entendeu? Do 100 mil ali, ele fez 15 mil dólar em cima do 100 mil. Belo lucro. 15%? Nossa senhora, você tá louco. Lucro pra caralho. E olha que eu fiz aqui uma configuração simples e objetiva. Tem outros aí que refina ainda, entendeu? Olha que lindo. Vai me acompanhando no Stories, vai me acompanhando aqui no YouTube, que eu vou estar postando pra vocês bastante coisa do robô. No vídeo de hoje eu quis mostrar pra vocês um pouco da dinâmica. E como que aqui, ó, ele fura a tendência inteira. Mesmo que você não tenha conhecimento, ó. Olha pra tendência aqui do Shawa. Olha aqui pro Shawa. Ó, ó. Olha pro Shawa. O Shawa não, tô com o Shawa na cabeça. Olha o dólar N aqui, ó. Olha que gráfico lindo. Foi lá, voltou. Olha que gráfico lindo. Agora, pergunte-se e responda aí. Você que tá me assistindo agora. O quanto você conseguiu aproveitar isso aqui? Você conseguiu aproveitar isso aqui? Você viu como que o robô aproveitou? Com certeza ele aproveitou melhor do que você. Com certeza ele aproveitou melhor do que você. Ponto final. Acabou. Se ele consegue aproveitar melhor do que você. É vantajoso você aprender a utilizar, né? E utilizar aí um automatizado pra poder surfar melhor. As situações aí que você não tá conseguindo surfar aí manualmente. Por questão de ansiedade, medo, disciplina, atenção. Tem muitos fatores, né? Óbvio. Mas dificilmente um ser humano normal vai conseguir surfar da forma que ele surfou aqui batendo esses 15% em uma semana. E que nem fechou ainda, né? Ali foi 15% até ontem. E isso contando que ele, no teste aqui, né? Ele não pegou essa queda inteira. Ele só pegou aqui o retornozinho, né? O 0x0 e mais tinha mais uma pernada aqui pra pegar. E ele ia pegar de novo essa pernada de alta aqui, ó. Aqui ele já estaria compradaço já, filho. Entendeu? Então, ele operou melhor do que... Ele operou melhor do que eu. Ele operou melhor do que eu, manual. Oxi. É que eu pego mais dinheiro. Eu peguei mais dinheiro, né? Porque eu peguei em outros pontos ali e entrei com mais lote. Entrei mais alto. Então eu peguei mais dinheiro. Né? Porque eu entrei com lote mais alto no manual. Recadinho importante aqui. Muita gente me pergunta, Marcelão, qual corretora você opera? Eu opero pela Hantec. Já há muito tempo que eu opero pela Hantec. É a corretora que eu mais gosto. E hoje a Hantec dá uma atenção super especial no Brasil. Atendimento em português, né? Pra você que é brasileiro. Principalmente pra você clicar aqui embaixo e abrir a conta pelo link que tá aqui embaixo. Tem um link aqui na descrição do vídeo. E pra você que abrir essa conta aqui no link, você vai ter ali um atendimento super especial pelo time da Hantec. Beleza? Então, hoje é uma corretora que tem atendimento em português. Você consegue sacar ali e receber em pix na sua conta. Mandar um pix. Saque muito rápido. E sem contar que é uma corretora que tem uma execução fantástica. Eu aguento falar que hoje é a melhor execução disponível pra brasileiros. Beleza? Então pra você que quer abrir a sua conta na Hantec, clica no link aqui embaixo. O seu atendimento vai ser espetacular. Mas, tecnicamente falando aqui, ele operou melhor do que eu. Ele conseguiu fazer todo o surf aqui com muita maestria, né? E pegou todo o movimento. Eu vou mostrar mais pra vocês. Isso aqui é só um dos testes dessa semana. Tem outros fantásticos aí que eu vou mostrar até o dia 7. É uma máquina de costura. Pra baixo, pra cima. Se vai pra cima, ele vai. Se vai pra baixo, vai também. Vai que vai. É uma máquina de costura absurda. E fica ligado aí que até o dia 7 eu vou soltar vídeos incríveis. Dessa máquina aqui, hein? Fica ligado que até o dia 7 eu vou soltar vídeos incríveis dessa máquina. Beleza? Vamos que vamos. Se inscreva aí. Dia 7 de abril, às 20 horas, eu vou liberar o demônio. Eu vou liberar o... Eu vou liberar a fera. Eu vou soltar a jaula. Eu vou abrir a porta da jaula e vou soltar a fera. Tá saindo da jaula o morto, pô! Beleza? 7 de abril, às 20 horas, aqui no meu canal do YouTube. O link tá aqui na descrição. Valeu? Vamos que vamos! Vamos! VAMO! VAMO! Transcrição e Legendas Pedro Negri